Bate o bumbum no paredão novinha Eu e o paredão temos uma intimidade Quando grave faz pum O meu bumbum vem na maldade Eu e o paredão temos uma intimidade Quando grave faz pum O meu bumbum vem na maldade Bate, 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 As princesinhas tá do jeito que eles gostam Eu e o paredão temos uma intimidade Quando o grave faz pum O meu bumbum vem na maldade Eu e o paredão temos uma intimidade Quando o grave faz pum O meu bumbum vem Bate, 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 bate Bate na maldade Bate, 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 bate Na potência do grave Bate, bate, bate Bate na maldade A novinha vai no chão e o bumbum bate com o grave Bate, 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 bate Bate na maldade Bate, 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 bate Na potência do grave Bate, bate, bate Bate na maldade A novinha vai no chão e o bumbum bate com o grave Vem na maldade, vem, vem na maldade, vem Vem na maldade, na potência do grave eu disse Vem na maldade, vem, vem na maldade, vem Vem novinha, bate o bumbum Bate, 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 bate Bate na maldade, bate, 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 bate Na potência do grave, bate Bate, 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 bate na maldade A novinha vai no chão e o bumbum bate com o grave Bate, 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 bate na nodade Bate, 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 bate na potência do grave Bate, 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 bate na nodade A novinha vai no chão e o bumbum bate com o grave Gita essa versão R.R. Produções, empurra que é esforo Essa aqui é o lançamento, princesinha seis pratos Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum Turutu-tum-tum, vai jogando 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 o bumbum Vai jogando, vai zarrando, vai mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum Que tá do jeito que eles gostam Essa aqui é lançamento, princesinhas fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum Turutum tum tum, vai jogando 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 o bumbum Vem assim ó Vai jogando, vai sarrando, vai mexendo o bumbum Princesinhas no verão, soltou no paredão, solinho, tom, 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 tá chamando a missão Tá gerando, tá gerando, bem gostosinho, vou dominando, dominando, gostosinho E é no beat do solinho, chamando no cavaquinho Son Spirit Vai no do 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 do, vem no do 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 Vai no do 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 Vai no do 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 Vem no dom 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 Eles gafam Princesinhas no verão Soltou no paredão No solinho tom, tom, tom Tá chamando a atenção Tá chamando a atenção Tá chamando a atenção E tá gerando, tá gerando Bem gostosinho Vou dominando Dominando Bem gostosinho E é no beat do solinho Tô chamando o cavaquinho Soltou! E vai no tom, tom, tom E vem no tom, tom, tom Vai no tom, tom, tom Vem no tom, tom, tom No tom, tom, tom Dom, 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 dom Dominando E vai no tom, tom, tom E vem no tom, tom, tom Vai no tom, tom, tom Vem no tom, tom, tom Dominando E as novinhas e meus novinhos Vem assim agora, ó Vem Ou sobe no paredão Ou desce no paredão Num solinho dom 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 Dominando vai no chão Solta-te! Eu vou no dom 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 Empurra que é estouro O bumbum dessa negona Gota da trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha Quando escuta o pagodão Elas não se dão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Não se atrimeu chama Bota o bumbum dela no paredão Eu disse bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota mãe Ou bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se enfoca Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem Duelo dos paredões Rasga o volume no cem Vem! Um, dois, três, chama! Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu, mãe! Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Vem novinha! Bota o bumbum dela no paredão Bota que bota que bota que bota Bota o bumbum dela no paredão E bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão A princesinha Tá do jeito que eles gostam O bumbum dessa negona Gosta da trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha E quando escuta o pagodão Elas não se dão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Deixa eu tremer Eu chamo Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Vem assim vem Bota o bumbum dela no paredão Bota que bota que bota que bota Bota o bumbum dela no paredão E bota o bumbum dela no paredão 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 Só assim ela se empolga pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline, Isabela também vem No elo dos paredões, rasga o volume no cem Vem, um, dois, três, chamou Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu, mãe Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão E tá gostoso? Bota o bumbum dela no paredão 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 Me chama pra roxar novinho R.R. Produções, empurra que estou As princesinhas no tumba-la-tum, no tumba-la-tá Se vai, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda, nós só acompanha o grato e vai começar Esse bumbum que faça um balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faça um balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faça um balatum, esse bumbum que faça um balatá Esse bumbum que faça um balatum, 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 joga ele pro ar E tá do jeito que eles gostam Arrança, mãe, vem! Se pai, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda, nós só acompanha o grave e vai começar Esse bumbum que faça um balatum, esse bumbum que faça um balatá Esse bumbum que faça um balatum, 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 joga ele pro ar Esse bumbum que faça um balatum, esse bumbum que faça um balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faça um balatum, joga ele pro ar E tá do jeito que eles gostam Esse bumbum que faça um balatum, vai dar Esse bumbum que faça um balatum, vem noite Esse bumbum que faça um balatum, esse bumbum que faça um balatum, esse bumbum que faça um balatum, batum, batum, joga ele pro ar Sim, dessa apressão Inventação Essa é a nova dança pras meninas do momento Só quem é brabar na dança vai fazer o aquecimento Essa é a nova dança das meninas do momento Só quem é brabar na dança vai fazer o aquecimento Rebola, empina, quebra no talento Pro lado, pro outro, esse é o movimento Rebola, empina, quebra no talento Rebola, empina, quebra no talento Pro lado, pro outro, esse é o movimento Rebola, empina, quebra no talento Rebola, empina, quebra no talento Pra um lado e pro outro esse é o movimento As princesinhas, sina essa pressão Essa é a nova dança pras meninas do momento Só quem é braba na dança vai fazer o aquecimento Essa é a nova dança pras meninas do momento Só quem é braba na dança vai fazer o aquecimento É bola, empina, quebra no talento Pro lado e pro outro esse é o movimento É bola, empina, quebra no talento Rebola, empina, quebra no talento Pro lado e pro outro esse é o movimento Rebola, empina, quebra no talento Rebola, empina, quebra no talento Pro lado e pro outro esse é o movimento Rebola, empina, desce mãe Rebola, empina, quebra no talento Pro lado e pro outro esse é o movimento Rebola, empina, quebra no talento Rebola, empina, quebra no talento Pro lado e pro outro esse é o movimento E olha o movimento quebra no talento Olha o movimento quebra É bola e empina quebra no talento É bola e empina quebra no talento É bola em pina, quebra no talento Pro lado e pro outro, esse é o movimento É bola em pina, quebra no talento As princesinhas Tá do jeito que eles gostam Vai e toma Vai e toma sua gostosa Vai e toma Vai e toma sua gostosa Vai e toma E vai e toma sua gostosa Vai e toma Mexeu com bonde e toma A noite toda toma, toma Mexeu com bonde e toma A noite toda toma, toma Mexeu com bonde e toma A noite toda toma, toma Mexeu com bonde e toma A noite toda Vem novinha, vem sarrado, paredão, vem, vem, vem Vai e toma, e vai e toma sua gostosa Vai e toma, vai e toma sua gostosa Vai e toma, vai e toma Mexeu com o bom de toma, a noite toda Peveou, mexeu com o bom de toma A noite toda, toma, toma Mexeu com o bom de toma, a noite toda Toma, toma, mexa com bonde Toma, a noite toda toma Vem novinha, aprender o movimento Vem, vem, oh vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma Toma toda mãe E vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma As princesinhas tá do jeito que eles gostam Vem novinha, vem aprender o movimento Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vem, toma Vem, toma, só gostosa Mexa com bonde Toma A noite toda toma Toma, mexa com bonde Toma, mãe A noite toda toma Toma, mexa com bonde Toma A noite toda toma Toma, mexa com bonde Toma A noite toda toma Toma Vem novinha, aprender o movimento Vem, vem, oh vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma E vem e toma sua gostosa, vai e toma Vai e toma sua gostosa, vai e toma Mexeu com o bote e toma A noite toda toma, toma Mexeu com o bote e toma A noite toda toma, mãe Mexeu com o bote e toma A noite toda toma, toma Mexeu com o bote e toma A noite toda toma Vem novinha, bota tudo lá no chão Vai, 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 vai e toma Vai e toma sua gostosa, vai e toma Vai e toma sua gostosa, vai e toma Vai e toma sua gostosa, vai e toma Vai e toma sua gostosa Tá gostoso, vem do mar de novo As princesinhas, tá do jeito que eles gostam Senta essa pressão Num sofá largadão com iPhone na mão Tô gravando áudio pra você A fofo tá chique, deixei tudo pronto Essa noite você vai virar Um vinho pra esquentar o clima Aumenta o rádio só pra desassar TV pode deixar ligada Depois do super sim O prédio vai balançar Vamos fazer um barulhinho Na parede do vizinho Fazer um barulhinho Na parede do vizinho Taco, taco, taco gostosinho Taco, taco gostosinho Na parede do vizinho Taco, taco gostosinho Taco, taco gostosinho Na parede do vizinho Taco, taco gostosinho No escurinho Gostosinho Os galetas tocando no quarto E a gente em outro compaço Os galetas tocando no quarto E a gente em outro compaço Vamos fazer um barulhinho Na parede do vizinho TACO TACO GOSTOSINHO No sofá, lagartão com iPhone na mão, tô gravando áudio pra você Tá fofo, tá chique, deixei tudo pronto, essa noite você vai pirar Um vinho pra esquentar o clima, aumenta o rádio só pra te ensalçar TV, pode deixar ligada, depois do super cine, prédio vai balançar Vamos fazer um barulhinho na parede do vizinho Fazer um barulhinho na parede do vizinho TACO TACO GOSTOSINHO TACO TACO GOSTOSINHO TACO TACO GOSTOSINHO TACO TACO GOSTOSINHO Parede do vizinho, TACO TACO GOSTOSINHO No escurinho, gostosinho Na parede do vizinho Os galetas tocando no quarto e a gente em outro compasso Os galetas tocando no quarto e a gente em outro compasso Vamos fazer um barulhinho na parede do vizinho TACO TACO GOSTOSINHO TACO TACO GOSTOSINHO Na parede do vizinho TACO TACO GOSTOSINHO No escurinho GOSTOSINHO Na parede do vizinho CETO TACO TACO GOSTOSINHO Na parede do vizinho Música Música large, large, large , linda 20,000 tunga 100kon ERA ya GOSTOSINHO eRE e esa rots Contando, são cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado O que faço? Estou eu bem no meu canto Futuro levado, meu roubado Estou negociando com a solidão Estou tentando convencer que ela não fique não Estiva Estou eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação Estiva Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Teus roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides As princesinhas As princesinhas Acerco os mil e os mil e os mil e os mil e os mil Estou negociando com a solidão Estou tentando convencer que ela não fique não Estiva 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 Minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu queria Nas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 capimides Dá o jeito que eles gostam Lá-rá- lá-rá Lá-rá- lá-rá Lá-rá- lá-rá Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, tomei um corre por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua, me deixa aqui sorprenda, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e adora falar Que droga de amor é esse que sentia, como eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado pra você Pegar meu violão, um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, eu vi meu ex beijando outra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, tomei um corre por você, mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua, se eu tô aqui jogada no meio da rua, me deixa aqui sorprenda, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e adora falar Que droga de amor é esse que sentia, como eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você E a novinha vem no chão E a novinha tá trazendo a copa revolução Bota a mão no joelhinho, bate em todo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu vou chamar o meu pesquisa, corta a mil da puleira Desce, 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 delícia E a novinha vai no chão E tá do jeito que eles gostam Vem, e sinta essa versão A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, mãe Batei do bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o meu piscina Consolindo a fuleração Desce, 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 delícia Chão, 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 chão E a novinha vai no chão Chão, chão, chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão A novinha vai no chão Tira essa pressão Novinha, hoje é o dia De sair à noite pra balada pra dançar Quer, quer, quer E ela quer quebrar Quer tomar um whisky, chá, rapunda, vem pra cá Faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem Vem assim, ó E faça tudo, faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Logo, logo E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem E sarra na pisca novinha Vem que vem que vem assim Sarra na pista novinha, vem que vem que vem E sarra na pista novinha, vem que vem que vem Novinha, hoje é o dia De sair a noite pra balada, pra dançar Quer, 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 e ela quer quebrar Quer tomar o isque, sarra bunda, vem pra cá Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Sarra na pista novinha, vem que vem que vem E sarra na pista novinha, vem que vem que vem E sarra na pista novinha, vem que vem que vem E sarra na pista novinha, vem que vem que vem Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Sarra na pista novinha, vem que vem que vem E sarra na pista novinha, vem que vem que vem Que sarra na pista novinha, vem que vem que vem Sarra na pista novinha, vem que vem que vem Ai, novinha, hoje é o dia De sair a noite pra balada, pra dançar E quer, 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 e ela quer quebrar E quer tomar o uísque, sarra bunda, vem pra cá E faça tudo, faça tudo, logo, logo, logo eu disse faça tudo, faça tudo Que sarra na pista novinha, vem que vem que vem Oh, sarra na pista novinha, vem que vem que vem Que sarra na pista novinha, vem que vem que vem Que sarra na pista novinha, vem que vem que vem Sarra na pista novinha, vem que vem que vem Oh, sarra na pista novinha, vem que vem que vem Que sarapim, sarapinha, vem que vem que vem Que sarapim, sarapinha, vem que vem que vem Faz a tudo, faz a tudo, logo, 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 logo Faz a tudo, faz a tudo As princesinhas que lançaram a sensação Dança a nova moda do baile, pra vir na reggae, pra ter o chão Começa aquele mero combate, dá pra mostrar que dança de verdade Vai bater pra segunda parte, sensualiza o som do batidão Com o corpinho de violão Para as princesinhas, patricinha, para as anzelas de favela Princesinha, patricinha, nozela de favela A patricinha dá uma revolada, na sequência dá um empinado As de favela, dança e requebra, deixa o moleque louco por ela A patricinha dá uma revolada, na sequência dá um empinado E as de favela, dança e requebra, deixa o moleque louco por ela As princesinhas que lançaram a sensação Dança a nova moda do baile, pra vir na reggae, pra ter o chão Começa aquele mero combate, dá pra mostrar que dança de verdade Vai bater pra segunda parte, sensualiza o som do batidão Com o corpinho de violão Vem! As princesinhas, patricinhas, para as anzelas de favela Princesinha, patricinha, nozela de favela A patricinha dá uma revolada, na sequência dá um empinado As de favela, dança e requebra, deixa o moleque louco por ela A patricinha dá uma revolada, na sequência dá um empinado As de favela, dança e requebra, deixa o moleque louco por ela 7, 3, 9, 9, 1, 3, 9, 8, 8, 40 Contrava que é sucesso! Vitor Fulmei, ralando vários packs O som do Timão da Lune, escutando o Felipe Red Do jeito que eles gostam, hoje eu tomo a renda demais O menor é sagaz, ele quem me sabe sai Vários danadinhos no contatinho da mãe Vários danadinhos no contatinho da mãe Eu disse vários danadinhos no contatinho da mãe Vários danadinhos no contatinho da mãe Acê, 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 acê O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? E só de castigo vem se emocionar Tô chegando, hein? O que que é isso, hein? Que coisa louca, hein? E só de castigo vem se emocionar Cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Oh, cai na marreta Cai na marreta Oh, cai! E cai na marreta do Chapolin Oh, cai na marreta do Chapolin Cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Transcrição e Legendas Pedro Negri